Olá, bom dia! Quase boa tarde, né? Então, eu estou aqui fazendo quarentena, como todos, né? E estudando um pouquinho para melhorar o meu português, que a maior parte é bem, não diria simples, fácil, mas não é tão difícil, não é muito complicado. Com a excepção do to be, que bem, no inglês não é tão simples também, é um verbo irregular, né? Tem umas complicações, mas é um verbo. I am, you are, I was, um verbo. Não precisa pensar sobre qual tipo de situação é, o que seja, o problema é, ok, I am, I am tall. Alguém vai te ensenhar que isso é, eu sou grande, alto. Muito bem, então, I am at the bar. Eu sou no bar. Não, não é isso. Então, ou I am sad. Eu sou triste, não? Nunca, eu estou, né? Para situações que não são permanentes. Ok, perfeito. Então, a Catedral de Notre Dame, ela foi feita em, faz sete, oito séculos. séculos. Uma situação bem permanente. Não é? Oito séculos. Então, ela é em Paris. Não? Ela está em Paris. Porque é uma questão de localização. Onde é que ela fica, que ela está. Ok. Então, complicado, mas agora se entende, né? Situação temporária ou permanente. Estar e ser. Dois verbos. Assim, se pode trabalhar. Então, quando eu estava criança. Uma situação temporária, né? Não. Quando eu... Ou pode ser as dois, né? É... Ela era uma criança feliz, eu acho. É assim que se deveria dizer. Mas... Enquanto jovem, ela estava sempre feliz. A mesma situação, mas dois verbos diferentes. Então, finalmente... É aqui que... Que explodiu... Minha cabeça. Então, sério. No passado. Eu fui... Isso não é do verbo ir. Eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu fui também. No passado. E na verdade... O verbo ser tem roubado uma parte do verbo ir. Não sei por quê. Não sei quando. Mas... Isso é o que aconteceu. Sou eu. É... É complicado a coisa. Bem complicada. Sem a ajuda do método de Luciana, eu não sei como teria conseguido entender como funciona. Mas, com algumas explicações, ao final a gente consegue, né? Um pouquinho de trabalho, um pouquinho de esforço e bons conselhos, boas explicações. E assim... assim dá! Tchau, galera!